Mãe agonhita, sol a brilhar Nossos pés na areia, vamos dançar Pulsação no peito, sente você Este é o nosso último balé Mar e céu, interfeita, agonia Segurar sua mão, minha alegria No compasso do vento, vamos flutuar Dançar assim até noite chegar Dançar uma última vez Na praia você e eu outra vez Esquecer tudo que há lá fora Só nós dois agora e sempre mais 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 Oh 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 Amém.